E aí galera, beleza? Dando uma ajeitadinha aqui na câmera, começar mais uma live aí pra vocês. Vou deixar um pouquinho mais longe, deixa eu ver. É, tá bom. Esperar a galera entrar aí. Então, ó, hoje é sábado, choveu o dia, dia 14 do 12, o fim de ano já tá acabando, hein? O ano já se foi, passou muito rápido, cara. Esperar a galera entrar. Vamos ver aqui. Alisson Santos, bem-vindo. E aí Amanda, e aí gatinha, beleza? Acho que você escreveu errado aí, mas beleza. Vamos deixando o like aí na live. A galera que tá entrando, seja muito bem-vindo. E hoje o assunto é um pouco... Não vou falar polêmico não, porque eu não tenho nada de polêmica. Vou falar sobre, né... Uma polêmica aí de parcerias, que tem gente que não curte quem tenha parcerias, né? E também vou falar de um assunto legal. Perfumes importados bons e baratos. Galera que tá entrando agora, pega o link da live, compartilha com seus amigos, compartilha com a geral, geral mesmo. Vai compartilhando e vão deixando o like, beleza? Tô fazendo um teste aqui, uma live sábado, uma live diferente, né? Eu normalmente faço live no YouTube uma vez, duas vezes por mês. Então, normalmente sexta-feira à noite. Umas 22 horas, né? Esperar mais gente entrar na live. Vamos ver quem vai entrar. Deixa eu arrumar a iluminação aqui. Esperar mais gente entrar. Então tá o Alisson na live aí. Também tá a Amanda. Vamos compartilhando com a galera. Pra me começar... Primeiro aqui eu vou falar dos perfumes importados bons e baratos, né? Alguns perfumes que eu recebi... Algumas eu fiz aquisição, algumas eu recebi da Usa Mais, né? E outras eu recebi da Import Perfumes. Natália, boa noite. Seja bem-vinda à live. Pega o link da live, compartilha com a galera, viu? Vai ajudar bastante. E deixa o like. Rodrigo de Almeida. Boa noite, cara. Parabéns pelo canal. Obrigado, mano. De coração, hein? Obrigado mesmo. Essas palavras, assim, que deixam o nosso dia mais contente, né? Elogios, né? Até críticas construtivas. Às vezes ajuda bastante. Não é questão de autoestima, mas de dar uma moral, né? Se sentir mais feliz. Tem gente que gosta de criticar, mas isso daí é normal. Esperar mais gente entrar na live. Três minutos de live. Vamos lá. Ó, seis e quatorze. Eu tava lá no Instagram, tava conversando com a galera lá e... Tava falando que eu ia fazer uma live aqui, né? Que... Normalmente eu não faço. Normalmente eu faço lives de sexta-feira à noite. A galera aqui já acompanha meu canal e já sabe. Altarlei, tem canal no YouTube. Parceiro, seja bem-vindo. E vai deixando o like na live. Vamos subir. Pega o link da live e compartilha com a galera. Beleza? E hoje o assunto é super legal. Legal com uma certa... Depois uma certa polêmica, né? Que eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui, né? Vou falar de perfumes importados, bons e baratos. E eu vou começar agora. Beleza? Quem perder depois, só assistir a live de novo. Robson Cabral, boa noite. Boa noite, parceiro. Bem-vindo à live. Deixa o like aqui na live. Vamos subir essa live aí, mano. Vamos lá. Vocês sabem, né? Que perfumes tem de todos os preços, todas as qualidades possíveis de contratipos, designer, nicho. Vocês sabem que tem uma vasta variedade. Então pra andar cheiroso, às vezes, não precisa pagar caro. Tem muitas casas aí, tipo, importadas, que fabricam inspirações, contratipos de qualidade. Como a Paris Elysée, a La Rive, New Brand, entre outras. E hoje eu vou falar dessas casas, né? Vou falar de duas casas dessas que eu citei. Top canal. Tamo junto, Henrique. Tiago Almeida. Bem-vindo à live aí. Tamo junto. Deixa o like na live, hein? Compartilha com a galera. Pô, vamos lá. Então vocês sabem, né? Que no final de ano, às vezes, você apertou um pouco. Não precisa comprar aquele perfume caro. Tem perfumes bons e baratos aí. Além dos contratipos que se assemelham muito às fragrâncias da grife, que tá sendo inspirada. Tem também importados inspirados também. E eu vou falar primeiro hoje da La Rive. Ó, a La Rive é uma marca polonesa, né? Uma marca polonesa que vocês conhecem. E eles trabalham com matérias de qualidade. Eu gosto. Não é de fixar horrores, mas entrega um custo-benefício excelente para os clientes. O primeiro é esse daqui. Just One Time. Esse daqui é um inspirado no Pure Excess de Paco Rabanne. Ele é bem similar. Ele teve no meu top 15 de perfumes contratipos de 2019. Os melhores contratipos, na minha opinião, claro, né? Perfumes que eu conheci foram aproximadamente quase 100 contratipos. Então, de todos esses, esse daqui entrou também. Esse daqui é um Pure Excess mais versátil, né? Você vai conseguir alcançar ele ao longo do ano mais vezes. Então, é... Ó, um perfume que custa na faixa de uns 50 a 60 reais aproximadamente. Então, vale a pena. Ele não é de segurar muito aqui, ó. A tampa não... Não passa confiança. Mas, ó... Acabamento, né? A embalagem lembra o frasco do Pure Excess. Então, é uma dica aqui bem legal. Então, Just One Time. Inspirado no Pure Excess da La Rive, beleza? O próximo da La Rive... É um inspirado num clássico aí. Num perfume que é copiado por todos. E amado por todos também. O Invictus, de Paco Rabanne. Esse daqui, ó. É o La Rive Brave. Ó. Lembra um pouco o logotipo aqui, né? O frasco lembra a cor também. O do Invictus é um pouquinho mais escuro. A tampa é bem acabada também, ó. Bem acabada. Mas é aquele assunto que eu falei, ó. Não passa confiança. Não pega pela tampa não. Que corre o risco de quebrar, viu? Quem tá entrando na live, deixa o like. Vai deixando o like, hein? Compartilha com a galera essa live. Vai ser uma live super rápida. Tô falando hoje de perfumes importados bons e baratos, né? Tá chegando o final do ano. Às vezes gastamos um pouquinho a mais e... Não deu tempo de comprar aquele perfume show de bola, né? Então, ó. Brave da La Rive. Vocês conhecem alguns desses? Vamos lá. Vamos interagir um pouquinho. Esse daqui é o Brave La Rive. Que é o Invictus, né? E esse daqui é o Just One Time. Do Pro Access. Você conhece esse, Alisson? O que você achou? Deixa aí o feedback pra nós aí. Vamos interagir aí. Este Brave é maravilhoso. Meu marido tem. Márcia Tavares. Opa, Márcia. Beleza? Bem-vindo à live aí. Vamos compartilhando a live. Vamos dando like. Beleza? Sábado. Final de ano tá chegando, hein? Tem sorteio lá no meu Instagram, hein? Arroba Henrique Lima.oficial. Sorteio vai sair amanhã. Um kit top da Eudora. Deixa eu ver aqui. Quanto eles estão custando? Todos os da La Rive estão custando em torno de R$40 a R$70, aproximadamente. Você procurando aí você acha. Achando esse preço assim. Todos esses daqui, ó. Esse daqui eu comprei, tá? Não ganhei de ninguém. Esse daqui eu comprei e paguei R$50. Barato, né? Com um Pro Access mais versátil. Você viu que a cor até parece, né? Com o frasco do Pro Access, de Paco Rabanne. E esse daqui, esse daqui eu ganhei da galera da Usa Mais. E depois eu vou entrar num assunto sobre parcerias, hein? Então aguarde aí que vai valer super a pena vocês ficarem sabendo. Essa polêmica da parceria. Ó. Então, o líquido é parecido, tá? O do Invictus é um pouco mais escuro, mas é isso. E o próximo da Casa La Rive. Salve, salve, Ricardo. Beleza, parceiro? Bem-vindo à live. Vai deixando o like, hein? Entrou na live? Deixa o like. Então vamos lá. Próximo da Casa La Rive é o Cabana. Esse daqui é um inspirado no Le Male de Jean Paul Gaultier. Ó, o Pepe Menezes deu tempo de chegar do mercado. É isso, parceiro? Então, o que você perdeu só foi isso. Comecei agora mesmo. Just One Time, por Access. E o Brave da La Rive. Viu? Tudo da La Rive. Então esse é o último da La Rive. Cabana. Ele é bem similar mesmo ao Le Male de Jean Paul Gaultier. Os acabamentos, né? Super diferenciado. Esse daqui você pode confiar. Agora os outros dois, a tampa não segura tão bem. Então é um excelente custo-benefício, cara. Em torno de... Deixa eu ver. R$60,00. Vai, vou arredondar. R$60,00 você compra um perfume desse daqui. Então é um perfume importado, bom e barato. Que se parece muito com a fragrância que ele é inspirado. Então vale a pena. Na minha opinião, vale muita pena. Muita pena mesmo. Então é isso. Da La Rive é esses. Beleza? Gostaram? Tem alguma coisa a falar dessa marca La Rive antes de eu entrar na outra? E é Henrique Nuno. Olha o Nuno aí. Beleza, parceiro. Bem-vindo à live. Então falei da La Rive de três fragrâncias. Vocês têm alguma coisa a falar sobre essa marca? Renato Leal, boa noite. Lemalha é o melhor. Verdade. Conheço o Cuba Gold também. Eu não tenho nada da linha Cuba, mas já experimentei. E tipo, perfumes importados, bons e baratos, ele entraria de boa. Porque é um perfume que é um perfume que é importado, né? É de fora. Inspiração de outras fragrâncias importadas. Mas, cara, o custo-benefício é excelente dessas fragrâncias. La Rive, Cuba, New Bridge, Paris Elysees. Tem uma outra também, acho que é Paris Riviera. Eu não conheço tantas fragrâncias, mas acho que é legal. Mr. Caviar, também entraria? Entraria, mas eu não tenho aqui o Mr. Caviar. Eu tenho aqui alguns outros, mas o Black Caviar entraria. O Mr. Caviar entraria também. Fácil. Ascentes é uma marca um pouco mais em conta ainda, né? Saem em torno de R$30 as fragrâncias. Essas, um pouco sintéticas, como essas outras também são. Porém, pelo custo-benefício, entregam uma qualidade muito boa, né? Que nem, ó. Acabei de falar da La Rive, então vamos lá. Esse daqui, ó. Todos esses fixam em torno de 5 a 6 horas na minha pele. E projeção, uma hora, uma hora e meia. Moderada, né? Mais ou menos assim. Então, acho que compensa bastante. Você tem, um exemplo, o Invictus lá. Tá usando o Invictus, mas não quer gastar ele no dia a dia. Então, você vai comprar esse carinha aqui, ó. Que substitui de boa. Não que vai substituir a fragrância, mas pra você dar uma poupada no perfume, né? Porque eu acho assim. Em questão de matéria-prima, cara, às vezes não tem como. Se competir com os perfumes importados. Não tem como mesmo. A matéria-prima de lá é bem melhor. Porém, às vezes supera em questão de projeção. Performance nessa casa, sim. Isso daí fica de boa. Beleza? Só pra deixar um pouco claro aqui. La Rive Top tem a linha Prestige. Bro é bem similar ao Aquadidil Absolu Extreme Store. É similar ao Salvagem. Eu acho bons. Esses aí eu não conheço, hein? Brave ou Vodka Brasil? Difícil, hein? Vodka Brasil é um dos meus queridinhos. Mas esse Brave aqui, eu achei ele um pouco mais similar. Um pouco mais similar. Mas o Vodka Brasil, ele fixa mais. E vamos falar então da Paris. Onde posso comprar perfumes da La Rive? Na La Rive, vocês podem encontrar em farmácias. Ou também em sites como a Osa Mais, né? A Osa Mais, eles fabricam... Fabricam não, né? Comercializam a La Rive lá com preço show de bola. Tem despacho pra todo o Brasil. Então, vocês podem entrar com a Osa Mais. A Osa Mais Brasil. Tem lá no Instagram. Pesquisa aí também no Google. A Osa Mais Brasil. Beleza? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Conhece o Prestige, bro, da La Rive? Não conheço. Não conheço mesmo. Então, o Elson perguntou aqui. Vamos ver. Just Cavalier. Não conheço também. Just Cavalier. De que marca que é? Just Cavalier? Eu conheço só esse aqui, ó. Da La Rive, o Just One Time. Just One Time eu conheço. Brave, né? Conheço outros aí também. Roberto Cavalier. Não conheço. Sério mesmo, não conheço. Tem muitas fragrâncias aí importadas, né? Que eu não conheço. Até nacionais mesmo. Eu comecei a colecionar perfumes a... Sério mesmo esse ano. Mas eu já sou um colecionador há alguns tempos. Então, esse ano que eu tô dando uma estudada a mais, né? Então, é isso. O Blue Caviar parece com qual? E aí, Alisson? O Blue Caviar parece com qual? Então, vamos lá. Vou falar agora de qual? Paris-Elysées. É uma marca mais conhecida por todo mundo. Teve acesso... Teve acesso facilmente aí em todas as farmácias. Então, ó. Você perguntou, tá aqui, ó. Blue Caviar. Ele é um inspirado no Dolce & Gabbana. Tô usando ele hoje. É um perfume... Super gostoso. Ele tem uma saída um pouco mais... Como que eu posso falar? Um pouco mais rústica, né? Um pouco mais... Que pode incomodar um pouco, né? Não é que nem aquela saída do Dolce & Gabbana tradicional. Ele... Esse daqui, o Dolce & Gabbana por home. Ele é um inspirado. E ele... Depois de uns 3 minutos, ele fica bem similar. Bem gostoso mesmo. Show de bola. É um perfume que fixa legal. É bem confortável. Bem blue, né? Então, esse daqui... Facilmente... Se vocês usarem, vocês vão gostar. Pode se incomodar e não se assustem na saída, viu? Depois eles ficam bem similar. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Vamos lá. Então, Blue Caviar. Dolce & Gabbana por home. La Rive, pra mim, até agora, é a melhor de contraste. É low cost. Com certeza. La Rive. Bem similar mesmo. New Brand é água de chuchu. Verdade. Ó. A New Brand é uma marca que eu acho que se aproxima mais da fragrância. Porém, ele é um pouco mais, né? Não fixa tanto mesmo. Eu não tenho nada na New Brand aqui. Eu já conheci por conta disso. De não fixar tanto. Galera que tá entrando aí na live. Por gentileza, deixa seu like. Beleza? Vamos crescer essa live. Compartilha com seus amigos. Joga nos grupos do Facebook, WhatsApp. Vamos dar uma divulgada aí pra nós. Beleza? Se não foi a primeira que estourou a Paris Elysees, o primeiro meu foi o Max... Esse Max inspirado no Lemalha, ele é um pouco mais saudado, mas ele é bem similar mesmo. Já conhece esse daqui, ó, da La Rive ou Alisson? Esse daqui é do Lemalha também, mas ele já se aproxima mais. A nota salina dele é um pouco mais contida, né? Aquela nota muito sal. É, ó, o Omni, entre o Omni e esse daqui, o Omni se parece mais, mas não fixa tanto. Esse daqui e o Omni fixa praticamente a mesma coisa. Esse aqui fixa uma horinha a mais, é, aproximadamente isso. Esse daqui chega às 5 horas e meia e o Omni chega às 5 horas, mais ou menos assim. O próximo, esse daqui, é o Silver Caviar, inspirado no Body Kouros, ou... Estão falando aí que é o Silver Kouros, é o Kouros Silver, né? Mas pra mim é inspirado no Body Kouros. Eu até anotei aqui, ó, anoto todos aqui embaixo, deixa eu ver se foca. Ó, Body Kouros, anoto todos, é a inspiração. Esse daqui entrou no meu top 15 de perfumes contratipos que mais me agradou ao longo de 2019. Então, esse daqui vai agradar facilmente. Eu tenho uma vibe um pouco ambarada, adocicada, então... E... Esse daqui é bem similar, se parece bastante. Já experimentei o Body Kouros, eu achei ele um pouco mais parecido do que o Kouros Silver, como muitas pessoas falaram que esse daqui se parece, né? Mas, às vezes, né? Os dois podem ter uma similaridade. Os frascos, né? São bem acabados. Vocês podem ver aqui, ó, que essa linha Caviar, são bem acabados, bem bonitas, né? O frasco é top demais, ó. Olha isso. Um perfume que custa em torno de R$60 a R$80,00, no máximo, né? Eu já encontrei até por R$55,00, né? Mas, um preço arredondado é isso. E o próximo, para finalizar dessa linha Caviar, que tem o Black Caviar, tem o Mr. Caviar, tem outros, acho que é Amber Caviar, mas esses três aqui eu tenho. Beleza? Esses daqui foram enviados pela galera da Import Perfumes. Esses daqui foram enviados pela galera da Import Perfumes, para me conhecer. Então, esse daqui é o Style Caviar. Uma inspiração no Allure, Allure por Home, né? O tradicional. Bem gostoso também. O líquido, né? Esse daqui é uma pegada um pouco mais old school. Não tanto, que esse daqui você consegue usar no calor, mas é um pouco mais vintage, né? Aquela pegada mais vintage, não o old school. Que nem o Kouros, né? O Kouros, o Polo... O Polo... O Polo Green... Um perfume que eu não curto é o... O Kouros tradicional, você é louco. Não dá, não desce. Qual perfume da Paris Elysees vocês mais gostam? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falar um pouquinho dessa linha aqui, ó. A linha Vodka. Essa daqui, ó. Usei bastante. Ó, o Black Caviar. O Elson Falou. O Daniel Rezende, Vodka Brasil. Alisson Santos, Mr. Caviar. Então, ó. Ótimas escolhas, viu? São perfumes que... A maioria, ó. Da linha Caviar, que é a linha... Um exemplo, entre aspas, Premium, né? Da Paris. E a linha Vodka é uma linha de entrada. Esse daqui é o Vodka Extreme. Esse daqui é uma junção, entre Hugo Boss com o Ferrari Black. Fica entre esses dois, assim. O frasco é meio gélido, né? O líquido um pouco amarelado. A tampa tá um pouco machucada aqui, que eu zoei ela, mas usei bastante ela. Então, Vodka Extreme. Esse daqui é inspirado no Ferrari Black, mas pra mim tem a mistura do Hugo Boss também. Beleza? E esse daqui é o... Uma inspiração no Invictus, de Paco Rabanne. Outra inspiração, já teve a da La Rive, e esse daqui é da Paris Elysées. A galera ama esse perfume. Ama esse perfume. Show de bola pra mim. Eu tenho resenha no canal, né? Desse daqui. E é um dos melhores perfumes que a Paris já fez inspirações, ó. Bem similar. Você consegue usar tranquilamente no verão todo, em até temperaturas amenas também. Em qualquer lugar. Bem versátil. Show de bola, hein? Então, a galera ama esse perfume. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Extreme top, fixa mais que o Ferrari. O Ferrari não tá fixando nada, cara. Você paga R$100,00 nele e você... Com um custo pela metade, praticamente. Esse daqui, R$45,00 você compra. Então, show de bola. O da La Rive, eu não conheço o... O Password, que é do Armani Code. E também não conheço aquele... Eu esqueci o nome. Que é inspirado no Salvage. Acho que quem tem é o Alisson. O Alisson Santos. Henrique, fala do Amber Caviar se você tiver ele. Eu não tenho, mas já senti a fragrância. Ele é inspirado no... Acho que no Amber Combi Fits, né? Da... Da casa Amber Combi. E tipo, cara... Eu acho... Que fica em terceiro lugar nessa linha caviar. Que pra mim, é o Black Caviar, na minha opinião. E depois, o Silver Caviar. Beleza? Esse daqui é um dos mais versáteis, né? O Blue Caviar é um dos mais versáteis. Junto com o Mr. Caviar. O próximo... Da linha Paris. É o Meso For Men. Inspirado nada mais, nada menos. Do que o perfume old school clássico. Azarro. Esse daqui, né? Lembra um pouco a embalagem. Da linha Billion. E tipo... Esse daqui é um... Uma das melhores inspirações também. Em questão de custo-benefício. Show de bola, hein? R$45,00 também, aproximadamente. É um perfume importado, né? Sempre o contratipo, claro. Mas... Inspirado. Vale a pena, hein? Meso... Da Paris Elysez. Inspirado no Azarro. Por home. E o próximo... Esse daqui tem resenha no meu canal. Da linha Billion. É o tradicional Billion. Da Paris Elysez. Inspirado no On Million. Pouquinho atalcado, né? Aqui... Como eu falei anteriormente. Ó. Eles têm uma pegada... Na secagem, né? Da hidrol, assim, mais ou menos. Eles ficam um pouco... Com aspecto atalcado. Tem uma pegadinha atalcada, né? Então, esse daqui... Se assemelha bastante. Ele é bem ambarado, né? Adocicado. Tem aquela vibe de perfume baladeiro. Mas... Muito sintético, né? Muito mais sintético do que outras fragrâncias aqui. Mas vale a pena. Vale a pena conhecer. Agora, um perfume dessa linha Billion. Que tem o... Acho que o Billion Red. Billion Blue. Blue Jack. Não sei. Esse daqui. Billion Cassino Royal. Inspirado no Silver Sand. Esse se parece bastante. Porque o Silver Sand já é sintético. E esse daqui... Mesmo sendo sintético... Ele... Olha isso, cara. É muito similar. Esse daqui é um dos melhores custos-benefícios. Sai em torno de R$45,00 no frasco de 100ml. Então é um perfume sensacional, cara. O que vocês conhecem... Vocês já devem saber que vale muito a pena. Então é aí. O que vocês acharam? O que vocês gostam mais aqui? Mostrei, acho que... Algumas fragrâncias da Paris-Elysée e da La Rive. Davi Lucas Boa. Ó, o Vodka Brasil disparado da Paris-Elysée. Vocês concordam, entre aspas. Porque tem a linha... Entre a linha Vodka eu acho que é uma das melhores. Ali empatado com o Xtreme. Da linha Billion. Esse carinha aqui, ó. Show de bola. Billion Royale é top demais. Custo-benefício nem compensa pegar o SilverCent. Verdade. Por questão de o SilverCent também ser sintético. Esse daqui, ó. Fica show de bola. Rafael, boa noite. Eu tenho ele e garanto isso. Ô, Davi. Não lembro não, cara. Davi Lucas. Não lembro não. Falar a verdade é tantas pessoas aí que acabo até esquecendo. Desculpa aí. Refresca a minha memória aí. Cheguei agora e tava jogando futebol. Opa, faz tempo que eu não jogo bola, hein. Parei de jogar esse ano. Ô, Rafael. Depois você dá uma olhadinha na live. Eu vou deixar aí pra vocês dar uma olhada depois. E ficou bem bacana. Foi dicas aí de perfumes bons, né. Bons perfumes importados. Com custo-benefício excelente. Então, ó. Perfumes importados bons e baratos. Não tem erro. Paris Elysees. La Rive. Sensacional. Ó, tem pessoas me mandando recado no Messenger aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Agora não. Deixa eu puxar aqui. Tirar. O WhatsApp tá bombando também. A galera de vez entrar aqui pra acompanhar lives, fica mandando mensagem no WhatsApp. Então, vamos lá. Ó, outro recado que eu quero deixar aqui pra vocês. Fora os perfumes. É... Tá tendo sorteio, né, no meu Instagram. Sim. Falei, ó. O Adicabrasil. Tá aqui, ó. Tá rolando um sorteio no meu Instagram da Eudora, em parceria com a Natália. Natália Cristina Alpukerque, parceira do canal. E... O sorteio vai ser amanhã. Vai ser sorteado amanhã, ao vivo, lá no Instagram. Então, é arrobenriclima.oficial. O link tá aí na descrição, beleza? E outro assunto que eu vou abordar agora é questão de parceria. Ó, esse mês, né, essa semana, inclusive, entrou uma... Uma polêmica em questão de parcerias. Tá sendo bastante comentado, né, por aí. Então, antes de eu entrar nesse assunto, deixa o like aí pra dar uma subida nessa live. Compartilha com a galera, beleza? A galera tá mandando mensagem até umas horas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Pra não atrapalhar. Então, bora lá. Ó. Em questão do assunto, em questão das parcerias, eu vou deixar uma opinião... Quero deixar uma opinião em exclusividade minha, né? É uma opinião minha. Não quero interferir na parceria de ninguém. Não quero meter o dedo na opinião de ninguém. É uma opinião minha. Parceria, pra mim, realmente, você recebe ajuda e ajuda uma pessoa. Mas as minhas parcerias funcionam dessa forma. Eu recebo algumas coisas, alguns produtos, né? Alguns perfumes eu compro. Claro, tem que comprar. Mas já pensou eu sustentar o meu canal só com o meu dinheiro. Eu não ia conseguir. Eu não tenho um serviço que eu ganho horrores, assim, e tal. Eu ganho bem no meu serviço, mas tenho que trabalhar pra sustentar minha família e isso e aquilo. Se fosse só pra sustentar o canal, ia ficar complicado. Então, tem que ter parcerias. As parcerias, eu acho que é fundamental. E minhas parcerias funcionam dessa forma. Recebo, às vezes, quatro produtos, cinco produtos, três, dois, não interessa. Beleza. Chegou lá pra mim, bonitinho. As empresas entram em contato comigo antes. Perguntam. Eu já falo, ó. Beleza. Mas vai ser dessa forma. Vocês vão me mandar. Eu vou analisar o produto. Se for bom, eu vou falar. Se não for bom, eu vou te dar um feedback aqui. No particular, construtivo. Porque uma coisa que eu acho feio e uma coisa que eu não vou fazer nunca é ligar a câmera aqui pra meter pra uma empresa. Eu acho um pouco desnecessário, né? Eu fazer isso, né? Tipo, ligar a câmera e meter pra uma empresa. A empresa tá querendo crescer. Beleza. Mas aí eu já ligo e dou uma pancada nela. Um exemplo. Às vezes pode ser até de mentira eu fazer isso. Só porque a empresa não tá me pagando. Não é? Mas vamos lá. Eu, Henrique Lima, faço dessa forma. Recebo os produtos. Primeiro eu tenho o contato, né? Primeiro contato. A gente conversa. E eles oferecem perfumes, isso, aquilo. Eu sempre deixo claro. Eu, Henrique Lima, sempre vou analisar os produtos e trazer pro canal o que eu gostei. Não trazer o que a empresa quer. Às vezes a empresa pode... Não falo dos meus parceiros, tá? Eu já tô falando de contatos que entrarem comigo, hein? E eu não vou citar nomes aqui pra não gerar em questão de processo essas coisas, né? Entrarem em contato comigo falando, ó. Vou te pagar isso, vou te pagar aquilo. Pra você falar de tal produto. Mas eu falei, mas o produto é bom? O produto é isso, aquilo? Eu falei, é bom. Aí, beleza. Chego aqui, eu não gostei do perfume. Não gostei. Realmente, eu até desapeguei já, tal. E meteram o pau, né? A empresa meteu o pau. Aí eu falei, ó. Você quer que eu liga a câmera pra falar mal? Eu ia fazer isso, mas é minha índole, cara. É minha índole de não falar mal de ninguém. De empresa, sendo de qualquer coisa. Beleza? Então, eu acho desnecessário. Tem uma galera aí que liga a câmera pra falar das empresas. Eu acho um pouco, né, chato. Mas aí, não é comigo. Então, mas parceria é dessa forma. De cinco perfumes, às vezes eu trago uma resenha, duas resenhas. Às vezes é por tempo mesmo, entendeu? Porque eu gravo dez vídeos por mês. Dois vídeos por semana. Então, é muito corrido. E eu acho super justo, né? Com as empresas, eu trazer pro canal que eu gostei. Pessoal, quatro perfumes. Eu gostei de dois. Não gostei de dois. Eu vou trazer o quê? Os que eu gostei. Tem gente que prefere falar dos dois que não gostou. Isso daí vai de pessoa pra pessoa. Então, é muito relativo, entendeu? Tem uma galera que fala, ah, você tem parceria, você perde credibilidade. Você acha? Pra mim, não. Pra mim, não. Porque eu falo do que eu gosto. Então, falar o Henrique só fala do que ele gosta, gente. Nossa, o Henrique... Eu nunca vi o Henrique falando mal de algum perfume. Lógico. Você acha que eu vou perder meu tempo ligando a câmera aqui pra falar mal de perfume? Você acha que eu vou falar mal de perfume? Eu vou falar mal de alguém aqui? Nunca. Eu vou ligar a câmera pra falar o que eu gosto, que é perfumaria, falar com meus amigos aqui, falar com vocês aí que acompanham meu canal. Tem muitos haters, eu sei, mas haters tem em qualquer lugar. Eu acho que tem pessoas mais pra acrescentar do que pessoa pra criticar. Então, a minha opinião sobre parceria é assim. É necessário. Você só não pode ser comprado, né? Tipo, falar mal... É, falar, um exemplo, bem de um produto que não vale nada. Aqui não... Pô, não fixa nada, vai. Não fixa três horas, eu vou falar que fixa dez. Nossa. Vocês que acompanham meu canal, vocês devem saber, né? Vocês devem saber. Minhas resenhas são quatro minutos no máximo. É uma resenha bem direta, objetiva. Eu não fico falando da minha vida pra vocês aqui, né? Quem quer falar da minha vida, vai falar no particular, converse comigo, manda mensagem, Henrique, como você tá? Manda mensagem no Instagram, Henrique, você tá bem? Eu vou ficar falando da minha vida aqui, cara. Não vou falar. Numa live? Ok. A gente tá conversando. Agora, num vídeo, uma resenha. Resenha de um perfume, um exemplo... Vodka Brasil. Liguei a câmera. Vocês viram. Já acho que vocês já chegaram a ver. Tem duas mil visualizações lá, acho que alguém daqui deve ter visto. Liguei a câmera, faço minha apresentação. Normalmente, sempre, eu tenho que pedir. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Sabe por quê? O YouTube, ele tira as inscrições, às vezes. Então, é bom, né? Lembrar, a galera, às vezes, olha lá e fala, ô, eu era inscrito no canal do cara, por que eu não tô inscrito? Então, sempre eu falo, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações pro YouTube lembrar vocês aí dos vídeos, vídeos novos. Eu tô postando dois vídeos por semana. Só lembrando, é segunda e quinta. Vou tentar seguir sempre esse padrão. E live, eu tava trazendo toda sexta-noite. E essa daqui é uma live especial. Se chegar alguma coisa, eu faço aquela live de recebidos aí e tals, né? E o meu Instagram é o robenriquelima.oficial. Quem me acompanha lá sabe das postagens, de tudo que vai acontecer. Então, é bem bacana. Então, ó, peguei. Você sabe que eu sempre falo as notas que o perfume tem, faço a apresentação. Ó, essa daqui é uma apresentação bem bonita mesmo, né? Vocês conhecem. Então, eu vou fazer a apresentação do perfume. Eu vou falar a pirâmide olfativa pra vocês saberem. Às vezes, não tem tempo de ficar pesquisando. E vou falar como se comporta na pele em questão de performance, projeção, isso e aquilo. Se eu tiver parceria com a empresa, eu vou falar, ó, tá aqui na descrição o link. Se vocês quiserem adquirir, ó, dá uma passadinha lá e vocês vão comprar. Porque senão vocês vão fazer o quê? Vão lá, vão pesquisar e comprar em outro lugar também. É o direito de vocês. Não tô obrigando a vocês a comprarem, não é não? Agora, tem uma galera que fala, ah, quem faz isso perde credibilidade. Cara, eu não acho isso. Não acho que perde credibilidade. Tem gente que força, claro. Tem gente que faz o marketing um pouco agressivo. Mas é uma coisa, tipo, particular, né? Eu trabalho dessa forma. Outras pessoas trabalham de formas diferentes. Meus vídeos são mais rápidos, sim. Porque eu assistia vídeos longos e ficava um pouco entediado, entendeu? Então, por isso que eu faço um vídeo um pouco mais curto. Lives, às vezes, se estende um pouco, claro. Porque é ao vivo. É um bate-papo, tá trocando ideia aqui. Agora, um conteúdo mais enxuto, eu acho que a galera gosta. Não sei. Se não gostasse, eu acho que o pessoal ia se desinscrever do canal, né? Mas, graças a Deus, graças a vocês aí que vêm acompanhando. Cada vez o canal tá subindo aí, devagarinho. 200 inscritos, assim, por mês, mais ou menos, né? Tem bastante views aí nos vídeos. A galera tá acompanhando. Então, tamo aí com nove meses de canal, aproximadamente. Chegando a nove meses. Que é 26, faz nove meses de canal. Então, tá com uma crescente bacana. E tudo com a ajuda de vocês. Beleza? Então, tem a questão sobre parcerias. Eu deixo claro. Eu acho que é necessário. Entendeu? Eu acho que é necessário. Eu acho que não perde a credibilidade da forma que você passa isso para o seu público. Em questão, né? Teve um negócio muito chato aí que aconteceu com o Adriano Guimarães, com a Nunda Teixeira, com a Ananias aí do Perfumo Lovers. Em questão de denúncia pro Conar, cara. Bagulho chato. Por que não colocou publi? Vou ter que colocar nos meus vídeos todas as coisas que... Todos os vídeos que eu fiz uma publicidade. Publicidade entre aspas, né? Porque eu não tô ganhando financeiramente. Eu ganhei, beleza. Produto. Pra me falar. Mas trouxe pra vocês o que eu gostei. Eu não trouxe o que eu não gostei. E praticamente é dessa forma que acontece. Parcerias são dessas formas. Tem gente que prefere não ter parceria. Tranquilo. É opinião, cara. É a opinião do cara. Não quer ter parceria? Ok. Mas eu acho que parceria não interfere na opinião. Eu acho. Beleza? Então deixei claro aqui. Pra quem pensa... Vai me perguntar o que o Henrique pensa sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Tá claro aqui. Esse vídeo vai ser postado. Eu espero que todo mundo acompanha. Tem muita gente que vai discordar comigo, eu sei. Mas eu acho que é legal, mano. É uma opinião minha. Tô me abrindo aqui pra vocês. E tipo... É isso. Vamos ver agora. Vamos trocar umas ideias. Vamos trocar um papo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Mas o certo é esse... Ó, o Pepe falou. Mas o certo é esse. Gostou, faz resenha. Não gostou, deixa de lado mesmo. É isso. Mas tem gente que liga a câmera pra falar mal daquela fragrância que não gostou. E deixou aquela que gostou de lado. Incrível, né? Tem gente que faz isso. Vocês sabem. Como que é? Gostam, parece de polêmica. Acho que aquele vídeo que falou mal vai dar mais views do que você falou bem. Claro, né? Ó, o Lucas aí. Parceiro. Salve, Henrique. Isso aí, mano. Tem que falar sobre as fragrâncias que curte. É isso aí, mano. Meia índole. Vou falar do que eu curto. Eu vou perder meu tempo. Meu tempo que é sagrado. Que eu trabalho de segunda a sexta. Sábado e domingo eu fico em casa. Graças a Deus. Mas às vezes eu faço alguma coisa. Eu tava pintando a casinha do meu cachorro. Né? Então... O tempo hoje foi um pouco corrido. Fiz uma live especial hoje aqui. Porque esse assunto tava meio que incomodando um pouco, né? Ó, Alisson. E já vi esse do fixa 10. É, fixa 10. Ô, já vi gente falando que fica 16 horas. Projeta 8 horas. Gente, apresenta esse perfume, gente. Eu não achei ainda perfume que fixa tudo isso na minha pele, não. E olha que minha pele é oleosa. É uma pele boa, hein? O que eu falo normalmente fixa na pele da pessoa que eu indiquei o perfume, hein? É bem difícil dar errado. De aroma, beleza. De aroma pode ser em questão... É bem... Né? Bem opinião. Perfume é opinião, né? Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra vocês. Porém, eu tento trazer... Vocês acompanham na minha live. Ah, desculpa. Na minha live não. Na live é agora. Nos meus vídeos. É que normalmente eu tento passar bem resumido mesmo, ó. Notas. Tento eu fazer apresentação de frasco. Como que o borrifador se comporta. E passo projeção fixação. E também falo como que o perfume se comporta de uma forma bem resumida mesmo. Pra não esticar chiclete. Eu vou ficar falando... Ai, que... Olha que frasco bonito. Olha isso, cara. Olha que legal. Tal. Ficar meia hora rodando frasco aqui. Pro YouTube. Fazer o quê? Pegar todas essas views e me transformar em o quê? Né? Já era pra estar monetizado se eu tivesse vídeos grandes. Meus vídeos são de 4, 5 minutos. Então, se eu tivesse vídeos de 10 minutos, hoje eu já estaria monetizado o canal. Mas meus vídeos são assim porque eu já falei, mano. Eu não faço vídeo longo porque enche o saco. Eu assistia vídeos longos e falava... Enche o saco. Dá, tipo... Agonia. Eu ficava passando pra frente, mano. Nada contra quem faz, né? Daí a minha proposta... Tem gente que não gosta, né? Como teve parceiros que eu encerrei por conta disso. Não vou citar nomes por questão de ética. Parceiros que queriam que eu aumentasse o tempo de canal dos vídeos. Eu falei, não. Minha proposta sempre foi essa. E eu vou seguir porque a galera tá gostando. Vou mudar por conta que o parceiro falou que quer que eu tenha 10 minutos de vídeo. Nem lascando. Nem lascando mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Pra finalizar, trocar umas ideias. Deixa eu ver. Já vi youtuber falando bem na live de um perfume recém-chegado. Em uma loja. Falou bem o estoque e acabou. Aí o youtuber soltou o vídeo e o pior... É, cara... Baçado, né? E esse perfume eu... Eu tenho ele aqui. E é um perfume até que legal. Pelo preço que eu paguei, até que foi justo. Agora pagar o valor integral que ele vale, que é uns 350 reais aproximadamente, eu acho que já não valeria. Mas o preço que eu paguei hoje... Naquela oportunidade, o Pepe foi justo. Então, fixando umas 5 horas, assim, arrastada, né? Mas um aroma muito gostoso, né? Mas eu achei... É, sobre esse assunto é embaçado, né? Ele não entraria nos meus piores perfumes de 2019, não. E nem vou fazer piores perfumes, porque eu não gosto de sensacionalismo. De fazer coisas, né? Pra ganhar views. Então, deixa dessa forma. Vamos ver. Tá difícil aqui, hein? Ó, verdade, Pepe e Menezes, tem gente que ainda acreditam nesses caras. Alisson, vou colocar dois exemplos. Quem em mim fixa realmente 10 horas é o Kamax. Concordo. Esse daí eu tenho. E o Reveal Man, na minha pele, eu tinha a Man. Esse não conheço. Esse outro não conheço, não. Ó, Lucas. Se eu fosse comprar perfumes pelo tanto que dizem... Esse perfume fixa 30 horas e eu tava ferrado, é. Kamax ou Aero? Querendo conhecer. Ah, não. Kamax e Aero. Ó, vai no Kamax. Kamax é show de bola. É um aroma super diferente. Fixa bem. 30 horas. Mentira. Umas 10 horinhas. Fica tranquilo. E o Aero, cara, bem puringão mesmo. Dá pra usar no verão. Climas a menos também. Porque ele tem esse lado um pouco adocicado, ambarado. Estilo o K, né? É o lado frutado dele, né? É o K... O K não. O H de Eudora. Que é o H Aqua. Tem o Quasar Surf, entre outras coisas. Vamos lá. Ó o Pepe. Pois é. Eu já fui essas pessoas. O Malbec Signature na minha pele fixa 12 a 13 horas. E o Heroin, umas 15 horas. Bacana, hein? Eu queria que fixasse tudo isso na minha pele também. O Malbec Signature na minha pele fixou umas 12 horas, de boa. Agora o Heroin dessa pentear é umas... Ah, é. Umas 12 horas. Não chegou a 15 não. Mas aí tem essa questão de pele pra pele. Aí fica na balança, né, o Tarly? Fica na balança. Fica bem próximo. Não é aquela diferença. De 4 pra 10 é muita diferença. Agora de 12 pra 15, 3 horinhas assim e tal. Beleza. Tranquilo. De 10 pra 12, um exemplo, né? Quem é aquela variância? O que vocês acham mais aí, galera? O que vocês querem falar mais aí pra mim? Ok? Ó, já vai dar 7 horas. Sabadão. Vou deixar vocês aproveitarem. Aproveitar, comer uma comidinha legal. Comer uma pizza, uma coisa diferente, né? E acho que eu já falei demais aqui. Já falei dos perfumes, que é um assunto super bacana. Troquei umas ideias com vocês. E falei desse assunto sobre a parceria. Como parceria normalmente funciona. Parceria funciona dessa forma mesmo, cara. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. O esquema, sabe o que que é? Respeitar. Cada um fazer a sua. E tamo junto. É isso. Quem entrou na live agora, deixa o like aí. Vai deixando o like. Ó, tem bastante like até, mas vai deixando mais aí, hein? Num sábado? É. Tá bacana. Agora, 7 horas, fazer um pãozinho de queijo ali. Talvez eu vou voltar lá pro Instagram. Fazer, terminar uma live lá. Que eu tinha começado. E é isso. Beleza? Então, galera. Obrigado aí por ter me acompanhado durante essa live um pouco extensa, né? Que ficou. Normalmente minhas lives passam dos 40 minutos. Que eu perco a noção do tempo mesmo. Mas é bacana ver a galera sempre acompanhando. Então, dicas de perfumes bons e baratos. Vocês viram aqui, ó. La Rive. Paris Elysees. Tem os contratipos, claro, né? Mas esses daqui são importados, né? Que a galera gosta de perfume importado. Por isso, por aquilo. Então, esses são contratipos inspirados de perfumes importados. Paris Elysees. La Rive. Cuba. A New Brand, realmente. Eu acho que o aroma é bem gostoso. Bem similar mesmo. Bem próximo. Porém, a similaridade, a performance deixa um pouco a desejar. Em questão de perfumes bons e baratos, vocês podem buscar também contratipos. E perfumes bons. Show de bola. Eu vou fazer uma live ainda sobre perfumes de nicho. Pra quem tá querendo entrar nessa linha de perfumes mais exclusivos. É show, galera. É show, hein? Perfume de nicho é uma coisa diferente. Você entrou, você não consegue sair mais. Beleza? Então, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve. Compartilha meu canal com seus amigos aí. Beleza? E vou lá pro Instagram. Vou colocar só um pão de queijo ali. Pra assar. E já vou lá pro Instagram. É robenriquelima.oficial e participa do sorteio. Um abraço. Um excelente sábado a todos. Fique com Deus, viu? Até a próxima. E aí, todo mundo. Então, eu vou lá pro Instagram. E aí, todo mundo. E aí, todo mundo.